Tenham muito cuidado, muito cuidado, gente. Tamoxifeno interage com muitas substâncias, outros medicamentos e muitos chás. Então, minha orientação para as pacientes é, você vai começar Tamoxifeno, se você não é uma pessoa que sempre foi adepta a chá, eu falo, agora realmente não é hora de começar, fica sem tomar chá. E se você é aquela pessoa que realmente sempre foi muito adepta ao chá, faz parte da sua cultura, da sua rotina, tomar chá todos os dias, aí a gente vai deixar cortar aquela lista e ver da lista da sua preferência o que realmente pode ficar, o que não deve ficar.